O que a Bridge 3 organiza periodicamente para trazer algumas informações mais atuais sobre o que tem sido trazido nesse cenário nosso de regulação, de normas e padrões e o que isso pode afetar quem faz e prepara, quem participa dos processos de relatórios de sustentabilidade e também como isso é incorporado nos nossos cursos ao longo dos cursos certificados e temos também algumas novidades. E no final, esperamos que todos vocês fiquem conosco até o fim, que a gente vai ter um sorteio de um livro muito interessante. Obrigado à área da diversidade e... Estou vendo aqui, Cat, será que você vai ganhar de novo um livro? Enfim, boa sorte para todos. Oi, Daniela, eu estava pensando isso aqui, falei, será que eu vou ter sorte em dobro? Boa sorte para todos e com certeza a gente vai torcer para vocês todos e as perguntas a gente pede que vocês coloquem no chat, que ao final a gente vai responder as perguntas de vocês, vai reservar alguns minutos, né? Mas como a gente tem um conteúdo aí um pouco extenso, eu, a Amanda e a Sônia vamos falar com vocês um pouquinho sobre o conteúdo. Eu vou só me apresentar rapidamente e passar a palavra para elas e aí a gente começa, então. Bom, eu sou Daniela Manoli, da Bridge3, nós oferecemos os cursos certificados da GRI, do IFRS e outros cursos relacionados para formação em sustentabilidade e ESG. Também ajudamos as empresas nessa jornada de relatório de sustentabilidade, relato integrado, vamos falar um pouco sobre isso aqui para vocês. Nós estamos nessa jornada há alguns anos juntas. Eu tenho uma carreira executiva de mais de 30 anos, tenho formação em engenharia, tenho mestrado em educação e algumas formações em sustentabilidade. E sou conselheira de empresas também, certificada, atuo bastante nessa área de governança também. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, vou passar a palavra aqui para a Sônia. Boa noite para todas e todos. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Tem alguns nomes aqui conhecidos, né? A Rochelle, tem algumas pessoas aí conhecidas. Eu sou a Sônia Coutinho, né? Eu sou formada em Direito, né? Sou da área do Direito, mas eu segui uma área acadêmica muito longa, né? Onde eu fiz aí a minha pós-graduação, na área de Política e Gestão Ambiental. E, em paralelo, trabalhando sempre com questões socioambientais, junto a consultorias de organização de sociedade civil. E, mais, não é tão mais recentemente, né, Dani? A gente já está aí no percurso há bastante tempo, né? Com os cursos da GRI, né? Sou instrutora da GRI, relato integrado, ajudando aí as empresas também a relatarem, fazerem seus relatos integrados e de sustentabilidade, junto a Bridge 3. E é isso. Estou hoje pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Mudanças Climáticas. E aí, para não sair da academia, né? E passo a palavra para a Amanda. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Eu sou bióloga de formação. Tenho também uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado e pós-doutorado na área socioambiental também. Atuando nessa área há vários anos também. Consultorias para empresas, consultorias também para poder público. Mas sempre nessa interface de falar com as pessoas, de engajar, né? De mobilizar. E nessa interface com as questões socioambientais. E estou ligada atualmente, além de atuar como instrutora da Bridge, né? Nos cursos e nas consultorias para elaboração de relatório de sustentabilidade em relatórios integrados. Também estou ligada ao Instituto de Estudos Avançados da USP. E é isso. Estamos aqui à disposição para conversar nessa horinha que a gente vai ter juntos aí. Passo a palavra para a Daniela de volta. E junto conosco aqui também nós temos a Tassiana, que está aqui conosco, que também atua nas nossas consultorias. E a Karen também, que se juntou ao nosso time há pouco tempo. E a gente gosta muito de ensinar e aprender com vocês, né? A gente aprende muito com cada um de vocês. Então, não deixe de colocar perguntas aí no final. Então, vamos começar, né? Tassi, você passa com a gente? Para o próximo, por favor. Pois não, vocês estão vendo a tela, né, gente? Está dando tudo... Vendo a tela inteira, né? Perfeito. Bom, então vamos lá. Vou passar. Bom, o ISD, o Ambiental, Social e a Governança, nós não trouxemos aqui a origem do nome, né? A gente fazia isso muito nos webinários até há dois anos atrás, mas eu acho que todo mundo já foi inundado aí com diversas lives, webinários e cursos a respeito, mas só trazendo um resumo rápido, né? O termo ISD, ele vem desde 2004, numa iniciativa do ex-secretário da ONU, Kofi Annan, junto com vários atores do mercado financeiro, onde eles estimulavam os atores do mercado financeiro e as empresas a reportarem os seus critérios ambientais, sociais e de governança, preocupados com a questão da incorporação dos riscos dos investimentos e para dar transparência a todos esses riscos e também das oportunidades. E esse movimento, ele foi se transformando ao longo do tempo, até que quando veio a pandemia ele cresceu bastante e ganhou um corpo bastante amplo no mundo todo. Aqui, essa figura, o que ela mostra? Que o G da governança, ele é um pilar importantíssimo para que o ambiental e social aconteça. A gente precisa ter uma estrutura de governança bastante robusta na empresa, não robusta de tamanho, mais robusta de uma implementação que dê suporte ao ambiental e ao social para que permita com que a gente consiga fazer essa transição e as transformações necessárias. Então, muitas vezes, as empresas estão muito arraigadas com curto prazo, com resultados de curto prazo. Então, a gente precisa conseguir implementar uma estratégia a médio e longo prazo para conseguir fazer as transformações necessárias. Não adianta somente a gente tirar uma foto do passado, conhecer, obviamente, os nossos riscos, as nossas oportunidades, mas a gente também precisa saber aonde nós vamos chegar, como a gente vai fazer, atuar sobre os nossos impactos ao longo do tempo. tanto positivos quanto negativos. Então, a governança, ela ajuda muito nesse sentido. A gente tem toda a questão do propósito da empresa, da cultura para você implementar uma estratégia de sustentabilidade, e tudo isso vem a partir da governança. Então, essa figura mostra aquele caso do sapo que vai fervendo na água sem perceber. As mudanças chegam e a empresa não muda a tempo. Então, o que a gente precisa é que as mudanças aconteçam a partir da governança, incorporando na estratégia da empresa todas essas questões para que o restante aconteça. E quando a gente não tem essa governança robusta, não tem ética e todas as políticas implementadas, o que aconteceu no passado, todos os anos, e aí continua acontecendo, infelizmente, são vários escândalos, tanto no G da governança quanto ambientais e sociais. A gente tem diversos cases, que é interessante a gente conhecer, porque a gente conhece a nossa história, conhece a história do mundo todo, em termos desses escândalos. E aqui, só para trazer um exemplo rápido, que pode passar, Tassi? Um dos casos que foi um dos propulsores das normas atuais que a gente tem, inclusive contábeis, foi esse caso da Emron, que aconteceu há mais de 20 anos. Se você der mais um clique, Tassi, acho que vem outro vídeo. Eu vou até... A gente vai rodar aqui o trailer desse... É um documentário super interessante, ele está livre no YouTube, que eu recomendo para vocês assistirem, quem não assistiu, quem não conhece esse caso, é muito interessante para verificar como uma empresa que... Só tem essa visão de curto prazo de lucro, onde o que pode acontecer com essa empresa. Então, não sei se vocês já viram esse case, mas seria interessante quem puder assistir. Vamos rodar só um minutinho, aí a gente para para seguir. Só ver se o som vai sair, Tassi. Acho que não está saindo. Está saindo agora? Está saindo agora? Isso. E aí A&M É A&M 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 Oh, Lord, a&M That sounds fantastic. E aí did you convert君 a gasto worth 66 million? E aí I don't know. E aí E aí Enron E aí E aí A&M E aí E aí o que você determinou Dr. E aí 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 a e A&M E aí Former nerd, you wanted to be the most popular guy on Wall Street. You were going to do whatever you had to do. They sought out every loophole they could in order to profit. The rules weren't quite clear. They could bury debt, they could bury losses. An industry that was very reliable for 100 years was all of a sudden turned into a casino. Those guys could just yank the California economy on its leash whenever they wanted to. And they did it, and they did it, and they did it. They delivered it to California and they delivered a million bucks to do it. So I predict the only energy crisis as a result of deregulation? Yes. So I predict that Ronald Korsnick was a governor as a result of deregulation? Oh, I didn't expect that. How exactly did Enron make his money? The accounting doesn't get that created. O som está meio ruim, mas vocês encontram facilmente no YouTube. Quem não assistiu esse documentário, acho que vale muito a pena. Então, só reforçando, em seguida esse caso, pode passar, por favor. A gente teve a criação da Lei Sarbanes-Oxley, que é uma lei que surgiu nos Estados Unidos, mas que hoje é seguida por toda a regulação contábil globalmente, que ajuda a prevenir essas questões na contabilidade das empresas. Mas a gente ainda vê escândalos acontecerem no G da governança, nessas questões contábeis. A gente teve, inclusive, esse ano no Brasil, pode passar, por favor. Um caso que ainda não foi resolvido, não foi bem esclarecido, mas que afetou muitos stakeholders. Não, obviamente, os bancos, mas muitas empresas pequenas que dependiam de contratos com americanas foram severamente afetadas por esse problema seríssimo de governança da empresa. E aí a gente tem todos os outros problemas que têm afetado globalmente as empresas. Pode passar? Nos últimos anos, a gente conviveu com os acidentes de Mariana, Brumadinho, né? Essa aqui é uma foto de um dos acidentes que tiveram lá. Tem até um documentário que, recentemente, a gente recomendou na Bridge 3, que chama Lavra, que é bem interessante para mostrar como é de perto como foram afetadas as comunidades. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A GRI nos traz muito como a gente medir esse impacto de dentro para fora, como as empresas trazem impactos, e por isso a gente está falando aqui do custo das externalidades. Nesses, aí, mais de quase 100 anos, as empresas, elas não contemplaram os seus custos, os seus preços dos produtos, quanto custa para usar os recursos naturais. E isso fez com que a gente usasse os recursos naturais além da capacidade. Nós já utilizamos muito mais do que a natureza consegue se restabelecer e nós estamos numa luta contra o tempo para conseguir regenerar ainda o que for possível para as futuras gerações. E para as nossas gerações, porque para a nossa vida atual, a gente está vivenciando aí diversas catástrofes diariamente e elas estão se intensificando, as migrações já estão acontecendo. Ou seja, já passou da hora das empresas incorporarem essas questões internamente nas suas análises. E para isso que existem os relatórios. Eles funcionam como um sistema de gestão para que a gente consiga incorporar todas essas questões, priorizar e fazer essas transformações a curto, médio e longo prazo. Pode passar? E está cada vez custando mais caro para as empresas. Aqui é um gráfico que traz o custo para as seguradoras das catástrofes, como terremotos, ciclones, inundações, incêndios, ao longo dos anos. Desde 1991 até 2021, como aumentou. Então, cada vez mais as seguradoras não querem segurar as empresas e os seguros estão ficando mais caros. Então, realmente está custando mais para as empresas manter o negócio como está. Então, ao você fazer a sua transformação, você também consegue perenizar o seu negócio sem que você aumente o seu custo, o custo do seu capital. Pode passar? Aqui é um outro gráfico que também traz o aumento dessas perdas. Até de um ano para o outro, aumentou 33%. Então, são aumentos muito grandes e que estão afetando todos os atores do mercado, as empresas, os financiadores, as seguradoras. Por isso que há esse movimento grande para incorporar o ISD nos negócios. E o mercado financeiro quer acompanhar como isso está sendo feito nas empresas para fornecer um financiamento, para investir nas empresas. E também as cadeias de valor, as cadeias de fornecimento, cada vez mais estão exigindo dos seus fornecedores que incorporem para que eles tenham uma segurança de que, se eles estão fazendo, sua cadeia de fornecedores, sua cadeia de distribuição também esteja aplicando os mesmos conceitos. E aí, a gente tem pressões por todos os lados, inclusive da regulação. Pode passar, por favor? A gente tem aqui, é a última, vamos dizer, mais atual figura que saiu dessa regulação da comunidade europeia, que ela trouxe... Uma regulação que vai ser adotada a partir do ano que vem e tem uma progressão de empresas, primeiro as maiores, mas vai chegar até as empresas menores, inclusive a cadeia de fornecimento das empresas. E essa regulação, ela considera... Teve muitas conversas com a GRI, com a Global Report Initiative, que a gente vai falar um pouco aqui, que são as normas e padrões de GRI, que são as mais utilizadas no mundo, e o ISSB, que o ISSB é um comitê que foi criado junto do IFRS, que é a fundação que publica as normas contábeis que são adotadas no mundo todo. Eles também montaram o ISSB, que é um comitê que, desde a COP26, cuida da elaboração de uma norma de sustentabilidade para também se tornar uma regulação, como é a norma financeira. Então, financeira junto com não financeira. Essas eram normas que estavam sendo muito esperadas e acabaram de ser divulgadas. Foi divulgada a IFRS-S1 e IFRS-S2, que estão dentro do guarda-chuva do ISSB. Nós vamos falar um pouco mais para frente de onde elas estão dentro dessa estrutura. De qualquer forma, ambos conversaram bastante na comunidade europeia. Então, quem faz GRI está bem alinhado com essa normativa europeia e vai incorporar também o que eles chamam de dupla materialidade, que é algo que gera bastante dúvida por parte dos relatores. O que é a dupla materialidade? Pode passar? Passa, por favor. É a gente considerar os impactos de dentro para fora, ou seja, a minha empresa, quais são os impactos que ela causa no meio ambiente, nas pessoas, na sociedade e nos direitos humanos. A GRI nos trouxe esse componente dos direitos humanos na norma revisada, que também segue, na verdade, normas internacionais. A Sônia vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E a materialidade também que vem de fora para dentro, ou seja, o que pode afetar os investimentos que os investidores têm naquela companhia ao longo do tempo. Então, se aquela empresa não cuidar dessas questões ambientais, sociais e de governança, como que o meu investimento naquela companhia pode ser afetado? Então, essa é a materialidade financeira. A GRI traz um componente do impacto potencial, ou seja, aquele que vai acontecer a médio e longo prazo. Então, a gente considera que essa análise do que pode vir a ser financeiramente material está incorporada quando a gente faz uma análise de impactos bem feita na GRI, considerando todos os impactos. Mas a comunidade europeia traz esse conceito de dupla materialidade, considerando o impacto de dentro para fora e de fora para dentro. E o ISSB, que é essa normativa que veio do IFRS, considera a materialidade financeira, porque a preocupação é saber o que pode afetar os investimentos que o stakeholder principal do ISSB é o mercado financeiro. Daí vem uma outra figura que ajuda a esclarecer um pouco mais esse assunto, que é a próxima figura, pode passar, Tassi? Que eles estão chamando até de Lego, um pouco de building blocks, ou seja, são blocos onde a gente tem, como eu falei para vocês um pouco atrás, o IASB, que são as normas que ditam as normas contábeis, que as empresas, as SA, as companhias abertas, elas seguem essas normas contábeis, depois a gente tem o ISSB, que é essa norma de sustentabilidade que acabou de ser publicada por meio do S1 e S2, ela olha o stakeholder investidor, e a gente tem a GRI, que é esse bloco maior, mais amplo, e que olha, que é chamado de multi-stakeholder, porque considera todos os stakeholders, e também olha o impacto de dentro para fora. A recomendação do ISSB é, eles falam que é uma norma agnóstica, ou seja, você pode fazer um relato integrado junto com uma GRI, junto com um ODS, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a gente tem aplicado isso na prática, e várias empresas também têm aplicado isso na prática. Isso é o ideal, na verdade. Pode passar? Esse aqui, você quer falar, Sônia? Sim. Então, isso que a Dani falou, essa publicação que é da IFAC, que é a Federação Internacional de Contabilidade, a IFAC fez um estudo, esse estudo é recente, agora de 2023, eles analisaram diversas empresas de diversos países para analisar o que elas estavam reportando, o que elas estão referenciando e como isso está se dando. então, o que tem se dado é que cada vez mais as empresas estão usando mais do que uma norma, e aqui a gente fala de normas, de padrões, normas e padrões, como o GRI, ou mesmo frameworks, que são estruturas, mais estruturantes, como o relato integrado. Então, o relato integrado, muito comumente, ele vem, porque ele traz aquela forma do pensamento integrado, daquela incorporação da sustentabilidade, do pensamento integrado em toda a companhia, mas quem vai trazer as normas, os principais conteúdos, vão ser o GRI, pode ser o SASB também, o SASB pode vir trazendo, pode ser uma integração com os ODS, então, o que se mostra aqui é que é muito comum, que ele fala múltiplos standards. Pode passar? Aqui é para falar que, de novo, a governança é um pilar muito importante, e agora, faz duas semanas, foi lançado o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, a nova edição pelo IBGC. O IBGC é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e um dos institutos de maior referência no mundo na prática da governança. Aqui no Brasil é o mais importante. Então, foi feita, eu sou da Comissão de Sustentabilidade, da Comissão de Empresas Familiares no IBGC, e a gente participa ativamente dessas questões lá. Houve uma consulta pública, inclusive, foi feito um benchmarking global para se obter o melhor código possível e aplicado também à nossa realidade do Brasil. e é só para pontuar para vocês que antes nós tínhamos quatro princípios de governança, agora a gente tem seis e foi incorporada a integridade, na verdade tem cinco, desculpa, tem a integridade e a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela tem permeado aí todas as práticas, né? Então, aqui é uma mensagem para as empresas que já têm uma estrutura de governança, que têm políticas, código de ética, de conduta e outras políticas implementadas, dá uma olhada no código de melhores práticas, ele é livre para consulta, para ver se você não precisa revisar suas políticas internas, fazer um retreinamento das pessoas de acordo com o código de melhores práticas. E ele também orienta muito bem quem quer começar a implementar, seja um conselho consultivo, seja um conselho de administração, independente do tamanho da empresa, pode ser uma startup, uma pequena empresa, é importante até uma estrutura de governança que possa garantir para os stakeholders que as políticas são adotadas e todo esse processo de relatório também ele é seguido pela maioria dos níveis, por todos os níveis da empresa, isso é muito importante também. Agora eu passo a palavra para a Amanda. Vamos lá. Pode passar a Tássia aqui, é um slide que a gente costuma mostrar e que a gente mantém ele para falar o seguinte, é uma reflexão aqui, um pouco antes, um pouco anterior, a gente está falando aqui de algumas normas, mostrando ali onde cada uma se encaixa, depois a gente vai falar um pouco mais disso também, mas é para falar o seguinte, que esse processo de relatar sustentabilidade, ele tem como principal objetivo a transparência, até o nome desse webinar é transparência, a gente está falando disso, a gente sabe que o relatório e a transparência são coisas diretamente conectadas, mas o relatório em si, ele tem benefícios que vão além da transparência em si, né, que o relato de sustentabilidade, quer ele tenha um formato de relatório de sustentabilidade ou qualquer outro formato como relatório integrado, ele tem uma função que é muito mais embaixo, né, de reformulação, de fortalecimento da gestão da empresa ou da organização, né, como um todo, que às vezes não é empresarial, né, então tem um objetivo de gerar confiança, de estruturar melhor a empresa para enxergar o que está por vir, para analisar as tendências, né, para olhar para os seus impactos, a gente tem o GRI, vocês que estão aqui com certeza já ouviram falar, a maioria, né, o GRI que tem um papel super importante nesse processo de relatar, ele olha muito para os impactos, para os impactos sociais, para os impactos ambientais, para os impactos econômicos, ao olhar para os impactos, a gente tem uma visão melhor de como que a empresa está caminhando e como que ela pode melhorar, e aí entra, né, a Dani falou da dupla materialidade, então esse processo de enxergar esses impactos gera um benefício que inclusive é financeiro também, né, é uma geração de valor, uma agregação de valor que tem múltiplas facetas, ele é uma geração de valor do ponto de vista do capital natural, ele é uma geração de valor do ponto de vista do capital social, porque a gente está envolvendo as pessoas, a gente está gerando renda, gerando emprego, né, tem uma série de questões aqui que estão envolvidas, e esse, o relatório em si, acaba sendo um empurrãozinho para a gente olhar para essas questões, ou quando a gente fala, por exemplo, do relato integrado, que a Sônia comentou, que ele, ele tem, a base do relato integrado é um pensamento integrado, onde a gente junta diversas coisas que parecem soltas, questão financeira, questão social, a questão ambiental, tudo que a organização precisa para fazer e acontecer, né, os seus produtos, entregar o que ela veio ao mundo para entregar, é a razão de ser do relato integrado, é dar uma visão integrada de todas essas questões, então, sim, a gente tem um modelo do relato integrado que está lá, muitas vezes, em formato PDF, ele tem uma função de transparência, tem, mas ele vai ter uma função também de enxergar, enxergar esse todo dentro da empresa e saber como agir de uma forma mais integrada, é claro que a gente tem pouco tempo para ficar falando muito sobre isso, mas é para só chamar atenção para essa questão, né, o quanto de fato o relatório tem um papel maior, né, do que ele mesmo, e pode passar, tá, por favor. E aqui a gente vê, a gente vem acompanhando esse estudo ao longo dos anos, esse aqui de 2022, é um estudo da KPMG que mostra as tendências na publicação de relatórios, aqui em geral, relatórios de sustentabilidade, mas em geral, né, de várias normas, e a gente vê que tem ali uma estabilização, mas houve um crescimento ali do começo dos anos 2000, né, 2010, para frente, principalmente houve essa estabilização e se mantém, então quem não fazia relatório, está correndo atrás para fazer, especialmente as grandes organizações, né, mas não apenas elas, então é uma tendência. Pode passar, tá, assim? Aí aqui, é para chamar atenção, é, em relação aos ODS, que são uma outra, um outro framework, né, não é exatamente o conjunto de normas, mas a Agenda 2030 e os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm um papel importante também para dar um norte para a gente em relação a essa agenda global de sustentabilidade, e as organizações têm sido demandadas cada vez mais para trazer isso para o relatório também, né, para falar da sua integração com os ODS, e aí nessa pesquisa aqui que a KPMG fez, essa de 2020 é um pouco anterior, não tem ainda mais recente dela, a pergunta foi, os relatórios conectam as informações com os ODS? E a resposta é sim, para 67% da amostra, mas aí quando a gente vai um pouquinho mais embaixo, para ver se os ODS específicos foram mencionados pela empresa, se a organização conseguiu fazer uma correlação entre a sua atuação e essa agenda, aí já fica mais enfraquecido, a gente vê que só mais ou menos um terço, ali um pouco mais de um terço está fazendo isso, então existe um campo ainda muito vasto para a gente realmente integrar as ações das organizações com essa agenda global de sustentabilidade, porque é o que se espera, né, os, as partes interessadas de uma forma geral exploram, não só o mercado financeiro, né. E aí, no slide seguinte, a gente vê agora sim, olhando para a GRI, que continua sendo a norma mais utilizada. Esse estudo é de 2022, da KPMG, aquele mesmo que eu mostrei do gráfico anterior, mas aqui é para a gente ver que de 2017 para 2022, houve ainda um aumento no uso das normas de GRI, né, que são quase mononimidade, mas você vê que ela continua ainda crescendo quando a gente fala em relatório de sustentabilidade, aqui são duas amostras diferentes, mas com um número bem grande, essa amostra N100, são mais de 5.200 empresas aqui, nessa amostra, né, então é uma amostra bem robusta e 68% dessas organizações em 2022 relataram usando GRI e a G250, que são as 250 maiores empresas do mundo em receita, 78% usando GRI. Agora, no próximo slide, a gente já vê uma visão geral das demais normas. Aqui é para o Brasil, tá? Esse estudo é o estudo que a Sônia comentou, da IFAC, ele é de 2023, é bem recente, e eles fizeram um estudo usando dados de vários países, então uma amostra de 50 empresas em cada um desses países estudados, as maiores empresas do país, então daqui para o Brasil, ó, dessas 50 maiores empresas, 92% estão reportando informações ESG, que ele tá chamando aqui, né, e aí quando a gente vai ver o formato desse relatório, a gente vê que uma grande parte deles, e para 2021, aqui eu tô olhando aqui naquela linha, na barra de cima, quase a metade tá relatando usando o formato de relatório integrado, quase a metade, e 32% apenas de sustentabilidade, né? E aí quando a gente vê esse gráfico aqui de baixo, que é, traz para a gente a proporção do uso mesmo das normas, né? A gente tá cortando, vocês não conseguem ver aqui embaixo o que ele tá dizendo, mas eu vou relatar para vocês, porque eu tô com ele, com o material aberto. essa primeira, a gente tem em azul 2019, em cinza 2020, em roxinho 2021, essa, esse primeiro conjunto aqui é do GRI, então 91% usando o GRI para 2021, então se manteve ali, né, aumenta um pouquinho, diminuiu, mas tá em 91. Aqui é uma amostra diferente, é um estudo diferente do da KPMG, mas ele também mostra uma tendência de quase unanimidade, né, no uso do GRI. Só que o interessante aqui é a gente reforçar que a gente tem outras normas que têm sido utilizadas também, cada vez mais. É essa, esse aqui é o ecossistema, o panorama que a gente tá olhando nesse momento, que cada vez mais a gente tem outras normas que vão se combinando com essa que é a mais comum, que é a GRI. Então no segundo bloquinho a gente tem SASB. SASB é uma norma que é muito utilizada para diferentes setores da indústria, né, e que está na base de um novo conjunto de normas que tá saindo agora fresquinho, que a Dani comentou lá atrás, que chama S1 e S2, né. Olha só como aumentou. Então foi de, não estou conseguindo ler, 61% para 85%, 2020 para 2021, o uso do SASB. Então o SASB ganhou também uma relevância maior no seu uso. No meio nós temos os ODSs também ali, ó, tá em 85% para 2021. Em seguida a gente tem o TCFD com 52% em 2021. É uma pena que não esteja dando para ver a legenda, mas então é o penúltimo bloquinho aqui. Ele aumentou muito, então em 2019 a gente tinha 18% das empresas usando e agora a gente tem metade o TCFD. E o TCFD também tá nessa jogada nova e desse novo conjunto de normas S1 e S2 que tá, que foi lançado agora. Ele também tá na base, né. Bom, é isso e esse último conjunto é um uso múltiplo, né, 93% desse, dessa amostra de 50 empresas usando mais de uma norma. Então é esse panorama que a gente queria mostrar para vocês e aí agora, pode passar, Tati, por favor? A gente vai só mostrar um pouquinho, né, dar um gostinho do que o GRI é, do papel que ele tem, né, pode passar. É só para falar um pouquinho do papel dele, as normas GRI que tem um papel importante, é, do ponto de vista mais amplo da sustentabilidade. E para chegar lá e fazer esse relato com base nas normas GRI, a gente tem esse conjunto aqui de normas universais, setoriais e temáticas. Então a gente navega dentro desses conjuntos aqui de normas para poder fazer um relato confiável, um relato bem respaldado, um relato que se baseia em conteúdos bem estabelecidos, né, o papel do GRI é muito importante. Ele tem sido realmente a base de outros, né, inclusive de outras normas que têm surgido aí. E aí vou passar para a Sônia, para ela dar uma pincelada também. Deixa eu voltar aqui para... Bom, então, você já falou, né, então esse daí são as principais mudanças. O GRI, ele trouxe, né, ele fez uma atualização das normas em 2021, que passaram a valer para os relatórios a partir agora de 2023. Então, espera-se que a partir de desses relatórios relatando o que ocorreu em 2022, mas que vão sair em 2023, que já saíram, né, diversos, né, relatórios referentes a 2022, já tem que vir com essa norma, né? Então ela tem algumas mudanças, né? Antes nós tínhamos diversos tipos, eu vou falar bem rapidinho, né, que não é muito escopo, né, de entrar muito na norma, mas antes tinham outras formas de relatar, né, de acordo com o GRI, hoje é uma forma só, né, na verdade são duas, né, é a relatar em conformidade, né, que é a utilização de todos os requisitos, princípios, cadernos, e o outro é reportar algumas partes específicas, né, então é só relatar alguns itens da norma, né, então vamos dizer assim que hoje em dia o, a única forma é aquela forma que antes a gente falava que era um abrangente, né, então essa inconformidade é olhando a toda a normativa, né, ele vai trazer outras estruturas e linguagens, né, a gente vai lembrar que antes a gente falava em tópico material, hoje é tema material, então a gente vai ter outras, outros conceitos sendo trazidos, né, conceito-chave, vai entrar aqui de novo, né, o conceito de devida diligência, onde stakeholder já tinha, o conceito, o conceito de impacto, ele se amplifica para entrar o impacto relativo aos direitos humanos, né, os sociais, mas especificamente aqueles que afetam os direitos humanos, os princípios seguem basicamente os mesmos, né, sendo que a materialidade, ela deixa de ser um princípio, ela passa a ser um caderno, ela ganha a vida própria, né, e esses princípios têm relação com a qualidade das informações. Novos conteúdos, né, que são trazidos para o duta empresarial responsável, a parte de governança, ela é ampliada significativamente, todos os conteúdos sofrem revisão, né, dessas normas universais, a incorporação das normas setoriais, que já existiam, mas elas têm agora um, uma preponderância muito grande, né, nas normas setoriais, e esse guia que eu falo, que antes era um princípio da materialidade, tem um guia, que é o caderno 3, que é só para determinar os temas materiais. Pode passar? Então, aqui, como eu falei, né, são os principais conceitos, que a gente também não vai entrar muito neles, o de impacto, né, que aquele mais agudo é sobre os direitos humanos, e aqui olhando o impacto sobre a vista, sobre o impacto material, né, que seria o impacto da empresa no ambiente, na sociedade, na economia e nos direitos humanos, que para isso você precisa ter um processo robusto de identificação, né, de prevenção e mitigação desses impactos, que seria a devida diligência, né, e aí o tema material vai ser aquele impacto mais significativo, e aí é algo que vocês precisam tomar muito cuidado, que agora exige uma avaliação de significância dos impactos identificados pela empresa, né. E a noção de stakeholder, ela é ampliada no sentido de que o stakeholder, ele participa de todo o processo, né, ele tem que ser continuamente engajado pela empresa. Pode passar? Isso tudo está no caderno 1, né, esses principais conceitos, os requisitos, aqui trazendo um pouco a questão dos direitos humanos, né, geralmente os direitos humanos, eles estão muito relacionados às questões sociais, né, às vezes relacionadas a trabalho, práticas de contratação, mas também na cadeia de fornecimento, que às vezes a empresa não se preocupa tanto com a cadeia de fornecimento e muitas vezes lá é que se tem as condições inadequadas de trabalho e as grandes questões de impactos nos direitos humanos, né. às vezes impactos ambientais também pode resultar em impactos em direitos humanos, né, do uso da água, do uso da terra, do uso, né, das comunidades, né, a sua cultura, né, então o GRI, ele traz aí, a gente tem visto, né, que os direitos humanos, apesar de tudo que tem se falado, ainda a gente vê muita violação, né, por parte de empresas. Pode passar. E aqui é um estudo feito pelo Global Compact sobre direitos humanos, né, então aqui ele levanta que as empresas pesquisadas, né, 90% delas fala que tem uma política posta em prática em relação a direitos humanos, mas aí quando você começa a investigar essa política, você vê que não tem treinamento em direitos humanos, não tem mecanismos de compliance ou de queixas, né, de levantar queixas, não tem uma avaliação de performance do empregado, né, do colaborador, não tem uma avaliação de risco dos fornecedores, né, enfim, né, e nem uma avaliação de riscos em direitos humanos, né, quer dizer, tem, né, mas tem numa porcentagem muito pequena, né, então, para essa 90%, aquelas políticas setoriais e, né, em relação a direitos humanos ainda estão muito à coisa. Pode passar. As normas setoriais, né, as normas setoriais, a gente não tem, a gente só tem três atualmente que foram revisadas e atualizadas, mas se o setor que está fazendo o relatório estiver dentro de uma desses setores, né, que um é de óleo e gás, o outro é de agricultura, pesca, agricultura e a outra é carvão, ela vai ter que, em todo o processo de materialidade, olhar essa norma setorial, porque ela vai trazer, ela fez um estudo, cada uma delas, por setor, de quais seriam os prováveis temas materiais de setores daquele setor, né, então, é quase que como ela está dizendo, olha, o seu setor tem esses temas materiais que são muito prováveis que ocorram, né, os temas materiais são impactos significantes. Aí a empresa vai, ela é requerida a olhar essa norma, né, e falar quais são os seus temas, né, quais são seus impactos significativos e aqueles que não forem, ela vai justificar porque aqui não são impactos significativos, ou seja, ela está dando o sinal de que nós sabemos quais são os impactos prováveis desse setor, por que que a sua não tem, ou porque ele não é significativo ou porque alguma forma aquele impacto não ocorre na empresa, né, então isso é muito importante, né, para se observar na norma nova, pode passar. E depois tem as normas temáticas que vocês já conhecem, né, essas, essas estão sendo atualizadas aos poucos e são aquelas normas que se utiliza para relatar os conteúdos dos seus temas materiais, né, então essa acho que não, eu não vou ficar muito tempo nelas porque elas, elas não têm alterações muito significativas, né, elas, elas estão passando ainda por revisão e trazem aí conteúdos a serem relatados. Pode passar. Aqui a materialidade de acordo com a nova, não vou falar nem nova, né, porque para a gente já está, já está indo, né, a norma atual do GRI, né, 2021, ela é basicamente em quatro etapas, né, primeira etapa você faz aquela avaliação que antes também era feita, do contexto, da organização, onde ela se coloca, olhar para a sua cadeia de valor e aí você vai identificar os impactos positivos, negativos, que podem já ocorrer, então, portanto, são reais, ou aqueles que podem vir a ocorrer, né, são aqueles impactos potenciais, né, e você vai aí, uma grande diferenciação, você vai avaliar esses impactos, né, pela significância dele, né, os impactos reais, eles são avaliados pela sua significância e os potenciais pela sua significância e a probabilidade dele ocorrer, né. Então, após feito isso, você vai ter uma lista e, ó, observe bem, é um processo único feito pela empresa e seus stakeholders, os seus, a equipe de relato, então, você vai ter ali uma uma lista de impactos e aí vai ser priorizado, vão ser priorizados os impactos mais significativos, então, nessa lista, aqueles que forem mais significativos serão os temas materiais, né, então, a gente vai ter aí um, uma entrada e uma saída única de, de avaliação e priorização dos impactos, né, no foco dos impactos. Pode passar? Aí eu passo para a Dani. Obrigada, Sônia. Não se preocupem, assim, que quem quiser se aprofundar, a gente tem o curso de normas e padrões, tem 16 horas, onde nós vamos nos aprofundar nesses conceitos. Temos o curso de relato integrado, também certificado pelo IFRS, a gente vai falar um pouquinho dos cursos daqui a pouco. Aqui, a intenção era a gente falar de transparência do que está acontecendo nesse cenário de relatos e trazer para vocês algumas noções básicas, né, mas para quem quiser se aprofundar, a gente recomenda fortemente fazerem os cursos, né, a gente tem aqui entre nós vários ex-alunos nossos e a gente recomenda fazer os cursos para quem quiser se aprofundar, fazer relatório, né, participar desse processo nas suas organizações. Aqui, esse slide é só para mostrar rapidamente para vocês como é que está o cenário atual dessas estruturas, uma coisa é o framework, né, que fala que são estruturas de relato, onde eles passam para a gente, princípios, ele é como se fosse esse guarda-chuva, por exemplo, o IFRS, onde ele passa todos esses conceitos, né, onde nós vamos demonstrar, por exemplo, na estrutura do relato integrado, está aqui o integrated reporting, como a empresa cria valor ao longo do tempo, o principal stakeholder do relato integrado são os investidores, como a gente falou, quem está investindo na empresa para ela ter confiança que aquela empresa está ao longo do tempo criando valor ou destruindo valor, a gente vai até mostrar um case agora para vocês que a gente, a própria Bridge 3 trabalhou em conjunto para obter esse resultado. Nós temos a GRI, que nós falamos aqui bastante para vocês, que é uma norma e padrão que ela sozinha já tem toda uma estrutura de relato e mais os conteúdos para relatar, que são as normas temáticas que a gente trouxe aqui, agora tem a norma setorial também. O CDP, que é uma plataforma que faz um benchmarking global a respeito de reporte de emissões, de água e de floresta, que é uma plataforma que ela dá uma graduação também para as empresas que estão mais maduras, né, nessas questões, é bem interessante, muitas empresas têm submetido, todos os questionários e o CDP recentemente incorporou o TCFD também na plataforma, que eu já vou falar. Tem o Science Based Act Initiative, que tem standards também para você fazer o seu plano de descarbonização. O CDSB, ele era independente, ele também tem, são princípios, estruturas, né, para riscos, oportunidades, métricas, governança, assim como o TCFD, e eles foram incorporados no IFRS. Então, muito do que saiu agora, nesse standard do S1, que são um guia, né, e o S2, que ele fala de clima, tem muito do relato integrado, do CDSB, do TCFD incorporado, né, e o SASB, que também foi incorporado pela IFRS ano passado, junto com o relato integrado, também está contemplado, né, e temos os objetivos de desenvolvimento sustentável, agenda 2030, que são os 17DS, que a Amanda trouxe, que é uma estrutura que ela tem 169 metas, que são integradas com a materialidade, né. A gente tem um curso específico sobre isso, que ensina a você integrar as metas à sua materialidade, para que você não deixe muito vago que aqueles objetivos, como você vai atingir, como você vai contribuir com essa agenda 2030, que é importante e essencial, e ela ajuda, inclusive, a delinear uma estratégia, esse dia, médio e longo prazo. Então, um pouco desse cenário que a gente tem hoje convivendo e até trazendo um pouco do que a Sônia falou, que essas estruturas, elas estão convivendo e a grande maioria das empresas, elas têm utilizado vários deles para reportar, porque os stakeholders demandam, a empresa, ela estava no mercado americano, ou é listada no mercado europeu, depende de onde ela é listada, qual vai ser o padrão que ela vai ter que seguir, também tem tudo isso a considerar. Pode passar? E algo que tem chamado bastante a nossa atenção, e a Sônia trouxe bem os quatro passos para chegar nos temas materiais, e a gente traz isso muito no nosso curso de normas e padrões, não se fala mais em matriz de materialidade, e a gente viu muitos relatórios esse ano aplicando a norma revisada e ainda trazendo a matriz de materialidade. Então, caso vocês vejam relatórios que estejam assim, as pessoas que ainda não entenderam bem, porque é o que a Sônia falou, a gente faz uma análise única considerando já a opinião de todos, da empresa, dos stakeholders, do contexto, e obtém uma lista de temas materiais ao final. Então, a matriz, ela perdeu todo o sentido, né? Mas é difícil as empresas mudarem ainda um pouco esse hábito que ficou arraigado, né? Lá fora a gente já vê companhias trazendo já a nova norma aplicada de forma mais enfática, de acordo com o que a GR nos pede, tá? Então, a gente, nos cursos, a gente ensina a chegar nos temas materiais sem utilização de matriz mais, tá? E aqui nós vamos trazer o case que a gente trabalhou há pouco tempo, pode passar? Você que vai falar, Amanda ou Sônia? A gente usou os quatro passos para chegar nos temas materiais. Posso falar? Posso falar. Então, aqui é uma empresa de, é uma empresa de logística, né? E ela, ela usou, né? Ela usou o relato integrado, usou, ela é uma empresa de capital aberto, né? Então, ela tá usando o relato integrado, as normas de RI, ela usa o SASP também, e usa a relação com os ODS, né? A gente ajudou a organização a chegar na sua, todo o seu relatório, né? Especificamente aqui a materialidade, né? Então, a gente segue, se você for olhar, né? As etapas, né? Etapa 1 de identificação, análise de contexto, os documentos internos, benchmarking do setor também é olhado, a norma setorial, que também tem a norma setorial para o, do SASB, né? O SASB tem normas setoriais que podem trazer aí possíveis impactos, né? Então, foi considerada nessa etapa. E aí, a segunda etapa de olhar os impactos, identificar os impactos negativos, né? Na primeira etapa, os potenciais, os reais, positivos também, né? Nem tudo é negativo, né? Na etapa 2, nós avaliamos a significância desse impacto, né? E aí tem o, a gente criou aí uma, a partir dos critérios trazidos pelo GRI, a gente criou aí uma, uma escala, né? Para avaliar esses, a significância desses impactos, né? A parte de cima são os potenciais, né? Que integra a probabilidade também, além da significância, embaixo é o negativo só com a análise de escala de significância, né? E, a partir daí, a gente, isso foi dado uma pontuação, chegamos a uma lista dos impactos negativos, potenciais, reais, os positivos também, utilizando uma escala, né? Para avaliar os critérios e depois foi dado um limiar, né? Pode passar, por favor. foi definido um limiar, né? Então, acima de, de, de pontos são os nossos temas materiais e esse, esses temas foram validados pela equipe de relato e pela alta administração, né? E aqui a gente vê que eles chegaram em, em seis temas materiais, mas tinham dois temas que eram muito relevantes, mas que não tinham uma, que não tinham uma significância tão grande como impacto, né? Não é um impacto significante, mas tem uma, é um tema que é relevante. Então, entraram seis temas materiais, que são os mais significantes e dois temas relevantes. E esses temas todos foram validados, né? E também levamos em consideração, nessa avaliação de impacto, uma questão muito importante do relato integrado, né? Que esse é um relato integrado, a gente não trouxe aqui. Depois, acho que a Taciana pode pôr o link para vocês verem, né? Porque o relato integrado tem que trazer o modelo de negócio, como as entradas e saídas aí vão resultando em criação de valor ou não para a organização, né? Então, tudo isso é demonstrado, né? E a gente também considerou nessa análise de impacto, aqueles impactos que tinham relação com criação ou, né? Com não criação de valor para a empresa, né? Mas aqui, como é uma fotografia, vocês depois podem... Ele já está publicado, está na página da empresa, né? Então, é bem legal vocês olharem, porque mudeste a parte, né, Dani? A gente seguiu a risca, né? O GRI, né? Então, eu acho que está bem bacana. É, aqui, inclusive, no relatório, a gente colocou um link que você pode ir para o modelo de geração de valor. Então, a gente convida vocês a consultarem o relatório, o relatório é bilimpo e também tem a versão em inglês. Então, a gente quis trazer um case também prático para vocês, para mostrar porque que não precisa mais da matriz e a GRI não fala mais disso na norma revisada. Pode passar, Tássio, por favor? A gente está terminando, tá? Eu sei que a gente já passou do horário, mas a gente já vai ter o sorteio aqui. Aqui é só para finalizar, falando para vocês, algo que a gente trouxe no começo, a importância da empresa ter um propósito bem definido em relação à estratégia da sustentabilidade, e ela não é algo apartado da empresa, né? Às vezes, a gente vai conversar com as pessoas da empresa e ainda parece que a sustentabilidade é algo apartado, né? E outras empresas, não. A sustentabilidade é tudo que a pessoa faz, é inovação, é tudo que ela faz em relação às pessoas. Então, a sustentabilidade, ela permeia tudo, a inovação. Quando você faz uma análise de ciclo de vida de produto para implementar uma economia circular, então, a sustentabilidade, ela está em tudo. E esse propósito precisa refletir para que a empresa consiga trabalhar isso por meio da sua cultura, dos seus valores, incorpore na sua estratégia e a governança seja aquele grande engrenagem que consiga fazer com que tudo isso funcione em todos os níveis, tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, né? Para que a gente faça acontecer a sustentabilidade. Que o relatório, ele é esse sistema de gestão, ele não é para ser apenas algo para ser comunicado, mas ele precisa comunicar algo que existe e que está em andamento, algo dinâmico, que faz realmente a empresa se mover, né? Então, é isso que nós gostaríamos de ter trazido para vocês e aqui, pode passar? Só para falar rapidamente que nós temos vários cursos que a gente oferece, inclusive essa semana a gente está inaugurando alguns cursos novos, inclusive um curso especial de indicadores, né? Para sustentabilidade corporativa organizado pela Sônia e pela Amanda, que é muito interessante, essa é uma área que gera muita dúvida, é um grande gargalo quando a gente vai captar indicadores nas empresas. Tem muitas dúvidas de fórmulas, de quem é responsável, de como fazer, porque depois que a gente chega na materialidade, a gente tem que ir atrás desses conteúdos, né? Hoje a GRI chama de conteúdo porque a gente tem que captar não só a parte qualitativa, mas uma parte também narrativa, né? De gestão. Então, a gente tem diversos cursos, a gente convida vocês a conhecerem nosso hub educacional no nosso site, cursos certificados, outros cursos complementares que juntos eles conseguem dar uma formação bem completa para quem quer atuar nessas áreas de relatório, na área de sustentabilidade corporativa, quem está fazendo uma migração de carreira e nós estamos à disposição, né? Está aqui conosco também, além da Tássia, a Mariana, que também trabalha conosco, a Natália não pôde estar aqui hoje, mas ela fala com muitos de vocês e a gente lançou aqui, a Tássia colocou no chat um cupom de desconto especial para quem está aqui no webinar, para quem quiser fazer inscrição e agora nós vamos fazer o sorteio, né? Que todos estavam esperando, mas primeiro a gente vai ver se tem alguma pergunta para responder. Pode tirar a apresentação, por favor? Tássia. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta, se não a gente vai para o sorteio. Nenhuma dúvida, todos são expertos aqui. Que bom, que não tem dúvida. Obrigada. 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 Obrigada.